Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E! A! E! A! Estaria melhor mover as mamães, não? Que mal de as mamães. Que mal de as mamães por uma por duas pessoas. E aí, que se viu. E para que chingados? Jajajaja E aqui, wey Ai, um lombero, wey, não se queres Bueno, pinche, agora se nos acordei a chocar afuera del puto estadio Eu acho que era a Mercedes que venia delante de mim Ah, porque chegou foi outro Jajajaja Convierto Simón Pássale, compa No, fútbol 100 pesos, vale Acai, cai, cai, cai 3 pesos? Si Aqui se quema mi carne Jajajaja Jajajaja Bruder Oh, buenas Buenas Oh, 1, 1, 1 É a mesma Si Órale Ya me lo vas a cortar No, no te lo voy a cortar, lo voy a romper Ah, ah, bueno No, ni madre Serio peor Órale, gracias Dale deal Ei, wey, tamo Eu vou gravar e vou gravar o rastro do sur Uma estrelinha Uma estrelinha Uma outra outra Você sabe, cara Um perro aqui Estou com o telefone Um perro aqui Eu vou gravar Vamos Um perro aqui Um perro aqui Por favor Uma estrelinha Um Olha só o chão. Asamonja mais caramente. Então não sois, não sois. Qual é? Estão só? Out, dois indígenas. Out. Isso é tudo! Doce mesas. Seu é, dois básos desse. Ai vamos, é. É isso! É um pouco de camada! E aí E aí Agora lhes vamos tocar em uma de plus E nada mais, gente? Sim, pásame de rampiola, já! E nada mais, gente? E nada mais, gente? Sim, pásame de rampiola, já! 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 Tchau. Tchau.